Olá, como vai? Eu sou a Daiane, sou proprietária do Instituto de Cursos de Beleza e nós também fazemos parte da rede de vantagens do Grupo Gabeta. Estamos localizados na Avenida José Benedito Franco Penteado, número 47, no Central Park, em Itatiba. Oferecemos mais de 10 cursos livres na área da beleza. Entre eles, cabeleireiro, manicure, cílios, sobrancelha, fotografia. Já formamos mais de 1.500 alunos e alunas desde 2019. Nosso certificado com marca registrada e selo de qualidade te abre portas para o mercado de trabalho, inclusive com nossos salões parceiros. Nossos professores são experientes e altamente qualificados. E você que é mãe e não tem onde deixar seu filho ou filha, nós montamos uma brinquedoteca enquanto você estuda. Venha nos visitar, venha para a área que mais cresce no Brasil, vem para o Instituto D. Legenda Adriana Zanotto